Tudo o que eu falo e escrevo é comunicação verbal. Aquilo dali é Jesus, é comunicação verbal. Vamos ver onde é que tem outra comunicação verbal. Aqui não tem. O Relógio é uma comunicação verbal. Tudo o que eu falo e escrevo. Comunicação não verbal. É aquela que não utiliza na fala ou na escrita. Por exemplo, utiliza a linguagem corporal, visual, emocional. É o jogrão. Sabe as meninas do jogrão? O que é isso daqui? É comunicação corporal, não verbal. Então isso é um tipo de comunicação também. O uso de simbologia é uma forma de comunicação não verbal. O que é o uso de simbologia? Quando você vê esse símbolo, o que significa? Sinal. O que significa? Sinal. Sinal. Até ela sabe. Por quê? Comunicação não verbal. É visual. O que significa esse símbolo aqui? Banheiro feminino. Banheiro feminino. Esse daqui o que é? Banheiro masculino e feminino com linguagem para a criança. Está vendo? Esse daqui o que é? Joinha. O que é isso? Se você passar por mim e dizer Ok, como é que você está? E eu fizer assim para você, o que você vai entender? Entender. Mais ou menos. Tá bom. Para nós. Isso aqui é 10. Ok. Ele vai lá na minha casa amanhã. Estou dizendo isso. Mas para o americano, o nosso 10 é ok. Agora já pensou você passar pelo pastor Roberto do lado? Pastor Roberto, tudo bem? Pastor Roberto. Por que vocês viram? Porque esse símbolo para nós tem um outro significado. Está vendo a importância? Está vendo a importância? Aí o pastor Roberto veio lá dos Estados Unidos, não sabia de nada. Oi, irmão. Oi, irmão. Está tudo bem? É a mesma coisa isso aqui, mas só que mudou. Lá na África, alguns países da África, quando você chega no posto de gasolina para abastecer o carro, para encher o tanque, o que a gente faz aqui no Brasil? Quando tem dinheiro para encher o tanque, ó. Calo. Estava aqui até naquelas balançadinhas. O pai fazia assim na vira nele. Para quê? Para desafogar, porque afogava. Lá nos países real, nos países da África, não é assim. Sabe como é que lá nos países da África? Você chega lá, quando é para abastecer, você só olha para o frentizo, o frentizo puidão, você olha para ele e faz assim, ó. Mas fazer isso aqui no posto da lenda para mim. Por quê? Porque a simbologia tem um outro significado. Para nós fazer isso é puxar a briga. Por quê? Tem um outro significado. Então, eu preciso cuidar que a comunicação através de simbologia, ela é uma comunicação não verbal, mas eu sempre tenho que cuidar de que forma que o meu perceptor vai compreender a minha mensagem. Comunicação mediada. O que é uma comunicação mediada? É aquilo que só chega a mensagem ao meu receptor se tiver um e-mail. Telefone é um e-mail. Telegrama é um e-mail. Bilhetinho é um e-mail. E-mail é um e-mail. O que eu estou fazendo aqui com vocês não é uma comunicação mediada. Por quê? Porque eu estou fazendo uma comunicação direta. Eu não preciso de nenhum e-mail. Tu está ouvindo, tu está usando o microfone. Mas eu não posso terminar o microfone. Eu posso nem sequer falar nada. Eu posso olhar lá para o olho. Pronto. Não falei nada. Ele já entendeu. Ele fez assim. O que é? Comunicação direta. Não é a mediada. A mediada é quando precisa de um e-mail. Estão incluídos na comunicação social, teoria da comunicação, comunicação intrapessoal, comunicação interpessoal, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, análise de discurso e jornalismo. Tudo isso daqui é comunicação social. Ainda nós temos a comunicação de massa. O que é comunicação de massa? É quando eu estou falando para muita gente e ninguém fala comigo. Eu não tenho feedback. O retorno. Porque eu estou falando hoje com vocês aqui, mas eu estou vendo ali. Tem um lá que hoje estava falando, abriu a boca de sono. Eu já sei que ele está com sono. Preciso prestar atenção mais nela lá. Por quê? Porque eu tenho um retorno. Quando vocês estão pisadas, eu tenho um retorno. Isso é o retorno da comunicação. Feedback que a gente tem. Quando eu estou falando com a comunicação de massa, eu não tenho esse feedback. É quando eu estou na televisão. O William Bonner diz, boa noite. Aí você diz, boa noite. O William Bonner sabe que metade do Brasil está assistindo ele, mas ele não sabe se alguém está assistindo ele. Então isso é comunicação de massa. Há alguns estudiosos que chegam a dizer que comunicação de massa não chega a ser uma comunicação por não ter este retorno, este feedback do receptor. Então, mas essa é uma comunicação de massa. Eu queria falar um pouquinho sobre a comunicação intrapessoal. Nesse tipo de comunicação, o emissor e o receptor é a mesma pessoa. Emissor é quem fala. Emissor é quem escuta. Espera lá. Se o emissor e o receptor é a mesma pessoa, então a comunicação intrapessoal é quando eu falo... Sozinho. Sozinho. Comigo mesmo? Você já falou sozinho? Se alguém pega você falando sozinho, o que eles dizem? Esses dias, pastor Roberto, a minha mãe estava falando sozinho. Cheguei lá e me olhei. Meu dia, meu dia, meu dia. Minha mãe está ficando louca falando sozinho? Pssst. Estou falando com Jeová a respeito. Gostei dessa. Aí ele dizia, ah, tá bom. Mas eu aprendo na comunicação que falar sozinho não é loucura, irmão. Eu fosse você, dá uma glória a Deus. Tá vendo o quê? Porque agora quando alguém pegar você falando sozinho, está louco falando sozinho. Mas eu... E você falou, estou no curso, rapaz. Estou fazendo a comunicação intrapessoal. Quebra tudo, não quero? Mas lembre-se de uma coisa. Até um tanto é comunicação intrapessoal. Passou disso, é loucura mesmo. Não vai dizer, fica louco aí. E depois errou. Não, o que ele disse que é comunicação? Até um ponto é. Vem que é isso aqui. É quando eu falo comigo mesmo. Quando é que eu falo comigo mesmo? Bom, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando é o Espírito Santo que nos convence do pecado, você já colocou a conversa no travesseiro e começou alguém dizer para você que tem que pedir pecado. Não, você já errou. Quem é que é essa pessoa que fala com você? Não é a tua voz mesmo? Sabe o que é isso? É você falando com você mesmo. O que é? É o Espírito Santo dizendo que ela tem que fazer. Então, isso é comunicação intrapessoal. Ela acontece. Às vezes, você diz assim. Amanhã eu tenho que ir fazendo o banco, mas antes do banco eu vou passar lá na loja. Não, não. O que ele está fazendo? Não, 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 não. Está comunicando, isso não tem nada de fato. Isso é comunicação intrapessoal. Comunicação interpessoal é quando eu falo com outras pessoas. Comunicação visual, eu já disse, é tudo o que eu vejo. Tudo o que eu vejo é comunicação visual. Comunicação audiovisual é quando o visual depende do áudio com o suporte para dar o efeito que eu quero. Quer ver? Você já assistiu um filme de terror mudo? Você está risado, né? Você olha lá. Que leque. É isso mesmo. Olha, por quê? Porque o áudio faz parte, a sonorização. Aí você coloca o som, vem aquela musiquinha. Tchan, 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 tchan. Aquele passo no soalho. Croc, croc. E daí a porta abrindo. Aí você, o que é isso? É áudio e visual. Se cortar um, não tem o efeito que você quer. Então isso é comunicação audiovisual. Comunicação segmentada. O que é comunicação segmentada? É quando eu escolho um público-alvo para falar. Quer ver? Eu tenho uma ótica. Tenho uma ótica. Então eu quero patrocinar um programa de rádio. Mas eu vou fazer uma promoção para a dona de casa. Qual é o melhor horário para eu patrocinar o programa de rádio? De manhã. Perto do? Almoço. Não adianta fazer depois o almoço. Não vou pegar. Eu escolho. Quando eu escolho um público, eu escolho a maneira como eu vou falar. Quer ver? Olha só a propaganda. Eu tenho algo para oferecer para você que usa óculos. Que não vai incomodar a sua orelha nem o seu nariz. O senhor usa óculos? Interessou? Tu usa óculos? Não interessou, não é? A gente não sabe o que é, mas ele sabe. Então eu escolho o público e eu preciso agora colocar a mensagem do jeito que ele quer. E é aqui que nós, igreja, erramos, erramos. Feio. Quer ver? Festa das crianças. Festa das crianças. Irmãos, sábado e domingo é festa das crianças. Traga a sua criança aqui. Pastor Roberto pediu. Aí o pai traz a mãe, trazem os filhos. A criança chega aqui, não tem nada de diferente na igreja. Balanzinha. Nenhuma contextualização. Ela senta aqui, é festa da criança. Tem lá no projetor dizendo lá, festa da criança. Aí o pastor pega assim, vamos ouvir o cantor convidado. Cantor convidado, vem e começa a cantar. Felicidade é possuir o meu Jesus. E todo dia levar a cruz. Vamos ouvir o pregador. Abra as vossas bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Luzias, eu e Isaías vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu século encheu o tembro. Chore o mal. Mas tem tudo para o pastor Roberto chegar e dizer para as crianças aqui, depois o pastor está decepcionado com vocês. Por quê? Porque nós fizemos essa festa para vocês e vocês não prestaram atenção no curso, fizeram bagunça o dia todo, o curso todo. Mas é claro, é festa de criança, mas o hino de adulto, mensagem de adulto, bom texto de adulto, não tem nada que me encheu a atenção. Festa de criança, enche a igreja de balãozinho, balão por tudo, balão nos banquinhos. O cantor, vamos lá, vamos ouvir o cantor, o cantor tem que chegar e começar. O pregador tem que chegar e nada de pai do senhor, irmãos, tem que chegar. Hoje eu vou contar uma história para vocês de um homem bem grandão. Ele viu um menino pequenininho e o homem grandão falou, você que vem para mim. O que você estava pensando? Está pensando assim, tá bom que eu vou num culto cheio de balãozinho, o cantor louco que me está bebendo e o pregador e o que mandou tu vir? Uma festa para criança. Se tu vem, aguenta irmão. não pode sair, calma, vai, 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 eu vou lá no aniversário de criança. Aí eu vou no aniversário de criança e não quero criança gritando. Não quero criança com o que eu estou vendo pedrinha e ensina a nossa área e toda raiva. É ele, vai ter ninguém mais! Se tu não quer ver isso, não vai na festa de criança. Vai, então, na festa de um adulto, porque no adulto não tem ninguém pulando o sofá. Não tem ninguém chegando, vai, ele vai ter medo. Não, por quê? Então, irmão, se inventou, lembre-se, tem contextualização, código, e nação. Quer ver? As irmãs do ciclo de oração, oraram o ano todo do pastor Roberto. Vieram e escolheram, pastor Roberto, nós queríamos fazer a nossa festa e nós oramos, e está aqui, esse texto daqui, aí elas fazem o texto, aí fazem o hino, o hino parecido com o texto, aí a pessoa chega aqui, tem um papelzinho, um fonderzinho com o tema, tem lá o tema, tem o hino, elas botam o uniforme, fazem a lembrancinha, porque mulher, mulher, mulher é coisa chique mesmo, faz a lembrancinha, tudo com o tema, tá, e o pregador vem pregar, o pregador vem pregar, e esquece o tema, não liga o tema, estou nem aí para o tema. Irmão, vai pregar o tema? Não, Deus me deu outra mensagem, não para lá, vamos lá, quem é que deu o tema para as irmãs? Foi Jesus, quem é que deu a palavra para o senhor? Foi Jesus, Jesus deu de confusão, não vai dar o tema para as irmãs, não vai pregar para o outro, não, ok, mas eu estou sentindo de pregar isso ainda, tudo bem, pode pregar onde tu quiser, mas em alguma parte, tu enfia o tema da mensagem, o tema pode ser Daniel na cova dos leões, tu pode querer pregar sobre Elias, o corpo de Elias, e tu vai pregar no corpo de Elias, Elias estava lá no bebê de querite, Elias estava lá esperando, chegava o corpo, mas você não estava, tu não tem nada a ver, mas daqui a pouco, tu pega assim, e o Elias, era como Daniel na cova dos leões, sabia que Deus ia chegar lá com providência, aí mãe dizia, meu Deus, o nosso tema aí, seja esperto, respeite, é culto de missão, é culto de missão, culto de missão, não canta chave em glória, e Deus vai te dar vitória, irmão, culto de missão, canta aí o que será, ir ao campo, o missionário, vai pregar missão, prega missão, pega em aralmas, pega o convencimento em ganhar almas, é missão, não é missão, ou culto de missão, é só para tirar oferta do missionário, culto de domingo, culto da família, o pastor Roberto vai lá na rádio, os irmãos, lá no São Luís vai ter domingo, culto da família, leva a sua família, culto da família, leva a sua família, leva a sua família, culto da família, a pessoa ouviu, trouxe a família inteira aqui, aí eles oram, cantam três hinos, lêem a Bíblia, os hinos especiais, o pastor prega, o pregador prega, termina, faz a oração, termina a oração, se Deus é por nós, quem será contra nós, ninguém, não sei como é o tema de vocês, terminou, e a família? Mas me disseram, quero curtir a família, por que eu trouxe a minha família? Então, se é culto da família, você segmentou, você segmentou, então, se é culto da família, em algum momento, seja antes, durante, ou no final, faça valer, o tema de culto da família, irmãos, agora nós vamos fazer a oração, pela família, pega a sua família, reúna, vai fazer bagunça, não tem problema, vai lá, reúna, nós vamos fazer a oração, pela sua família, aí a pessoa diz assim, ô, valeu eu ter vindo, para o culto da família, é culto da vitória, então, não adianta querer fazer, doutrina, prega a bênção, porque quem está vindo, é para a bênção, é culto de ensino religioso, não prega a bênção, prega, ensino, é por isso, que existem os temas dos cultos, por quê? Porque eu segmento, o meu público-alvo, eu coloco, é isso, para que, para que fique melhor, as pessoas comecem a vir, o que nós estamos fazendo, aí pelo Estado, pastor, não sei como é que está aqui, em Criciúma, no Estado, onde eu fui? O culto ontem, na igreja de São José do Cedro, entupida da gente, um pouquinho maior do que essa daqui, entupida de gente, qual era o culto? Cultos empresários, e vem empresários, e como é que eles fazem lá, o culto empresário? Nós vamos fazer agora oração, por você que é autônomo, você que é autônomo, vem aqui na frente, nós vamos fazer oração, e ore especificamente, para Deus dar cliente, para Deus dar prestação, serviço bom, para eles conseguirem fazer com a oração, agora você que é, tem alguma empresa registrada, vem aqui na frente, o que é isso? É estimular, e quem é que vai falar, quem vai pregar, tem que falar alguma coisa relacionada, a administração, a empreendedorismo, a alguma coisa, como é que eu vou falar de administração, de empreendedorismo, como é que eu vou pregar, vou te dar uma dica, Neemias, eu dou uma palestra, na Associação Comercial e Industrial das Cidades, sobre Neemias, o Gaspar que está aqui, foi lá em Campos, não, em Curitibanos, aquela, a cidade da Eva lá, como é que não é Curitibanos, não, ali depois de Curitibanos, tem Campos Novos, Catanduvas, Catanduvas, sabe quem é que veio para o culto? Não era culto, era um jantar, que o empresário pagou a janta, veio todos os vereadores, veio o prefeito, eles pagaram a janta para vir, ter uma palestra, e sabe o que eu preguei? Sobre Neemias, e chegou no final, sabe o que eu disse? Quem quer convidar Jesus para ser o seu sócio? Ganhei 23 almas para Jesus, sabe o que? Porque vocês sabem, quem é o público, quem está me ouvindo, como é que eu vou falar essa palavra? Irmão, não sou o melhor do que ninguém, por favor, eu só sou, alguém que gosta da comunicação, e gosto de passar a minha experiência, para que nós possamos fazer o melhor para o reino de Deus, amém? Não pensem por favor que eu estou aqui querendo me mostrar, não, eu só sou servo, eu estou falando muitas coisas aqui, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no meu dia a dia, e hoje, quando eu comecei, pastor, eu era adolescente, tinha 12 anos, passou o satílio o orelho, e era lá na casa de tomar chimarrão com o pai, e o pastor só dizia assim para mim, quem é de quem? Tu quer ser quando crescer? Eu dizia para ele, eu vou ser comunicador, aí o pai dizia assim, Duca, não deixe esse menino ir para a rádio, vai para a rádio, se dizia, porque naquela época Deus o livre, quando eu comecei a trabalhar em televisão, trabalhei na RBS como repórter, foram pedir para o pastor satílio me disciplinar, porque eu estava aparecendo na televisão, eu era repórter, então, eu já passei em muita coisa, e o que eu disse? Eu vou fazer minha academia, vou fazer minha faculdade, vou me tornar um profissional, para fazer e usar isso para o evangelho, o que eu estou fazendo hoje aqui, é ajudando você a fazer o melhor para o reino de Deus, quantos podem dar glória a Deus por isso? Vamos lá então, quando eu seguimento, é lá, agora vamos falar um pouquinho sobre a comunicação dentro da igreja, podemos utilizar todos esses conceitos, para melhorar e facilitar a comunicação dentro do evangelho, para começar, nós devemos escolher, qual é a melhor linguagem, a ser utilizada, a ser utilizada, e depois os meios para emití-las, ou seja, qual o meio mais eficiente, quem fazia isso sempre, era Jesus, através das parábolas, as parábolas aconteceram irmãos, sim ou não? sim, não, parábola não aconteceu, ah, mas tinha parábola com nome, parábola com nome, eram nomes específicos da religião, sabe o que era a parábola? A parábola era o ensino, o exemplo que Jesus dava, aí a pessoa dizia, ah, agora entendi, sabe aquele negócio que você não entende, não entende, não entende, aí a pessoa dizia, mas eu não sempre assim, ah, por que não falou antes? Então, parábolas era isso, a parábola do filho pródigo, a parábola da agulha, mas faça o cabelo, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico se salvar, tudo isso daí, eram exemplos, que Jesus usava para as pessoas, compreender, e Jesus era meticuloso, cuidadoso, ao avaliar o público que iria ouvi-lo, ouvi-lo, e escolhia as suas atitudes e palavras, para facilitar a mensagem, lembra quando Jesus chegou na porta do tempo, sentou-lhe o pau, quebrou tudo lá, porque estava fazendo comércio, por que Jesus fez aquilo? Jesus podia chegar lá e dizer assim, lá na porta do tempo, olha gente, está fazendo aqui, não, Jesus sabia que não ia, nada, quando Jesus chegou, Jesus observou, que o camarada vinha para o templo, e ele tinha que trazer um animal, conforme o pecado dele, aí o cara que vinha com um pombinho, todo mundo olhava e dizia assim, meu Deus, que coisa linda, não pecou nada, tinha outro que vinha com cabelo, meu Deus, aí tinha outro que vinha só com a malinha da oferta, esse daí, os outros olharam e diziam assim, Jesus, eu quero ser igual aquele lá, não peca e ainda leva a oferta, mas Jesus começou a prestar atenção, o que que foi? O Romero trazia o cordeiro, e o cordeiro chegava na porta da igreja, ele entrava, só que ele entrava e não ia para o sacrifício, ele ia para a portinha aqui do lado, e tinha um diácono abençoado aqui, que não tem noção do Luís, amém? Amém. Me ajuda aí, dá um amém aí. Sabe o que é esse diácono? Diácono e Rolão, porque o diácono pegava aquele cordeiro, que o pastor Cláudio trouxe, e ficava esperando, porque, começou lá? O Luís, vamos lhe usar, porque o Luís foi aquele que veio, só para a pastinha, não fez pecado, está trazendo, aí o Luís chegava aqui, corria aqui, e chegava no diácono, dava a pastinha para o diácono, e o Luís saia meio escondidinho, e levava o cordeiro do Roberto lá de novo, para entrar de novo, porque ele não queria que os outros soubessem, que ele tinha pecado, aí o cordeiro entrava de novo aqui, e entrava o outro ali, e dá óleo, quando Jesus viu isso, Jesus disse, eu vou sentar, eu vou pau em tudo aqui, sentou-lhe o cacete em tudo, quebrou tudo, está louco? Louco não, olha ali, o Roberto trouxe, o Luís não foi, por isso, as atitudes de Jesus, eram feitas, ao ponto de ele chamar a atenção, porque se ele fosse para cima, ó, eu vi o Cláudio trazer o bezerro, e o Luís não trouxe, o cara dizia, vamos embora, então às vezes, a gente tem que dar, sabe o que é aquilo? É quando a mãe falava, falava para a gente, a gente não presta atenção, a mãe pegava a rei pelo cano, não pode dar um sacudão, por quê? Porque é isso que chama a atenção, Jesus agia dessa forma, agora olha só que interessante, o homem paralítico, desceram pelo teto, lembra do homem paralítico, desceram pelo teto? Primeiro, era a sinagoga, da onde veio a sinagoga? A sinagoga veio do templo de exílio, e quando foram reconstruídos os templos, não precisava a sinagoga, porque já tinha a igreja, tinha o templo, mas os ricos, não queriam se misturar com os pobres, aí trouxeram do exílio a sinagoga, aí o camarada que era bem abonado, fazia igrejinha para ele, eu tenho a minha sinagoga, só que para entrar na minha sinagoga, tem que ter o cartãozinho, na sinagoga, quem sentava no primeiro banco, era mais amigo do dono, do que sentava no segundo, que era mais amigo, do que sentava no terceiro, que era mais amigo, ou seja, o lugar onde você sentava na sinagoga, mostrava a amizade como dono, só que na sinagoga, não podia entrar defeituoso, não podia entrar doente, não podia entrar ninguém, que não fosse do ciclo de amizade, Jesus gostava de entrar na sinagoga, porque era ali que fazia o RTT, porque quando Jesus entrava, o porteiro não dava uma conta, e estava todo mundo, por isso que lá naquela passagem do homem, da mão mirada, Jesus dizia assim, vem para o meio meu filho, por quê? Porque o cara estava escondido, e por que Jesus disse, vem para o meio? Para dizer assim, ô dono da sinagoga, tu diz que o teu povo não tem defeituoso, tem um lá escondidinho, por quê? Porque não podia entrar, agora Jesus está lá, eles fizeram, Jesus está sentado, na frente, eles fizeram, um buraco, Jesus está olhando, no primeiro banco estão, os fariseus, aqueles que eram, os formadores de opinião, aqueles que Jesus ia fazendo o milagre, e o povo dizia, ô, passou Jesus, aí ele fez o milagre, aí os formadores de opinião, os patrões, e diziam, mentira, isso aí não pode, ele ia desfazendo o que Jesus fazia, por isso Jesus entrou, quando Jesus entrou na sinagoga, começava a ver, Jesus olha, botaram o paralítico na frente dele, aí Jesus faz a análise, antes dele falar alguma coisa, Jesus faz a análise, o que nós íamos fazer, quem era o público que estava assistindo, primeiro, os do primeiro banco eram os da sinagoga, os fariseus, o povo que veio atrás de Jesus, queria ver o espetáculo, o paralítico queria ser curado, os quatro de lá, queriam que Jesus curasse ele, porque eles não aguentavam mais levar o paralítico, aí está lá o paralítico deitado na frente de Jesus, dizendo assim, vai Jesus, fala, uma palavra só a Jesus, eu vou dar um salto daqui, vai ser bonito de ver, aí Jesus olha para ele e diz o que para ele? Jesus olha para ele e diz assim, perdoados estamos teus pecados, o paralítico diz, ai Jesus, não era isso, é outra parte, é outra parte, os caras lá em cima olharam assim, ai Jesus, nós não fizemos esse trabalho, então quando perdoaram o pecado, eu estou mexendo com esse cara, o povo que queria espetáculo, quando Jesus diz isso, o que o povo faz? faz todo mundo, ó, ó, aí Jesus olha e quer falar com quem? os fariseus, Jesus quer colocar o povo, opinião pública, contra os formadores de opinião pública, Jesus olha e diz para os fariseus, não é para o povo, Jesus diz para os fariseus, por que razoais em vós, coração, que eu não posso perdoar pecados? o que Jesus está dizendo? vocês agora vão ver a prova dos três, agora aqui, por que? vocês vão ver, paralítico, a ti te digo, levanta aí, quando Jesus disse isso, o paralítico, deu um salto e saiu correndo, quando saiu correndo, Jesus disse, ei, ah, porque perdoados estão os teus pecados, o que Jesus está dizendo? eu não vim aqui fazer espetáculo, eu vim aqui, perdoar pecados, qual é que ficou a mensagem, naquele culto, do paralítico, ou do perdoar pecados? perdoar pecados, sabe por quê? porque Jesus sabia, que se ele fizesse, pastor Roberto, na primeira vida, levanta-te, anda, o paralítico ia levantar e andar, ele não ia conseguir passar, pensar, porque ia dizer um barulho só, então Jesus, ó, faz assim, vê se você consegue sentir, a tua digital, ó, eu só consigo sentir, a minha digital, se eu for muito, sensível, se eu fizer assim, eu não sinto, mas se eu fizer assim, bem sensível, eu vou sinto, sabe o que é comunicação? é ter sensibilidade, se você não tiver sensibilidade, você não atinge, o teu, objetivo, que é, ser compreendido, agora olha só aqui, o Kézia, pode ser usado aqui? vem cá, a Kézia vai ser, a mulher samaritana, fica ali para mim, Kézia, por favor, os samaritanos, não se comunicavam com os judeus, Jesus era judeu, ela era samaritana, como é que eu sabia, que ela era samaritana? pela roupa que ela vestia, e pelo sotaque dela, apesar dos judeus, e samaritanos, falarem a mesma língua, o sotaque deles, era diferente, igual o nosso português, e o português de Portugal, então é assim, quando a pessoa falava, a pessoa já sabia, tu é samaritano, ou tu é judeu, por quê? por causa do código, lembra do código? lembra do código? o código já dizia, código, língua, formação, e roupa, agora escuta aqui, vem cá, vem cá vocês dois, vem cá tu também, e vem cá tu, vocês vão ser meus discípulos, vem cá, nós somos judeus, isso, vem cá, eu sou Jesus, vocês são os discípulos, nós somos judeus, a nossa roupa, identifica que a gente é judeu, a nossa palavra, identifica que a gente é judeu, vocês são samaritano, a Bíblia diz que os samaritanos, não falavam com os judeus, então, quando eu vou falar com vocês, vocês viriam a cara, porque eu sou judeu, e vocês são samaritanos, o que que acontecia? Ei, 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 por quê? Não falo contigo, por quê? Porque o nosso código, mostrava que a gente era judeu, e era diferente de vocês, agora o que que Jesus faz? Quando Jesus olha a mulher samaritana lá no poço, Jesus não vê uma mulher samaritana, Jesus vê um canal, lembra o que que era o canal? O que que é o canal? O que leva a? Mensagem. Mensagem. Com o código, roupa, sotaque dos samaritanos, se eu fosse querer falar com Jesus para vocês, vocês não iriam querer, porque o meu canal, o meu código não dá, mas se aquela mulher falar para vocês, vocês vão compreender, por isso que quando Jesus viu a mulher samaritana, ele disse, está lá o canal que eu preciso para chegar no samaritano, aí o que que Jesus disse para os discípulos? Vão comprar pão. Por que que Jesus disse para os discípulos, vão comprar pão? Porque Jesus estava com fome. Não, irmão, lembra? Sensibilidade? Olha só, se Jesus chegasse com todos os discípulos, discípulos para a mulher, olha só, vem, vem junto. Aí Jesus ia chegar aí assim, mulher, dá-me te beber, ela ia dizer o quê? Sai fora, não bada ainda, sai fora. Por isso que Jesus disse para eles, vão comprar pão, vão comprar pão, vamos lá comprar pão. E quando Jesus diz, vão comprar pão, vão lá comprar pão. Vão lá comprar pão. Vão lá comprar pão. Se você não me obedece, vão lá, se você não me obedece mais, fica aí, eita bom. Quando Jesus diz, vão comprar pão, Jesus está querendo chegar sozinho. Por quê? Porque agora Jesus vai quebrar um gelo, vai conversar com ela, e Jesus chega para ela e diz o quê? Nossa, como mudou a temperatura, né? Hoje eu fui, hoje eu calorei. Jesus disse isso? Não, o que Jesus disse? Por que Jesus pediu água? Era no poço. Por causa do? Contenso. Contenso de quem? Ela, ela estava lá. Por isso que Jesus pediu água. Já pensou Jesus chegar e dizer assim, tem um peixinho frito aí? Ela ia dizer, ô, boca mole, eu tenho água, é peixe. Está vendo? Sensibilidade. Aí Jesus chega para ela e ela tem que fazer ela ter interesse naquilo que ele vai falar. Aí Jesus chega para ela e diz assim, dá-me de beber. O que ela diz? Não veste, eu sou samaritana. O que ela está dizendo? Está vendo meu código aqui, meu sotaque, minha roupa. Eu sei que tu és judeu. Não vê que eu sendo samaritana não falo com você. Jesus diz assim, ai Jesus, vamos lá, vamos criar um interesse. O que é interesse, irmãos? É eu falar para Jesus, o homem mais rico de Criciúma, ele diz assim, olha, Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele vai dizer, eu sou sócio dele. Não precisa, eu também tenho. Então, eu preciso criar o grau de interesse. Jesus olha e diz assim, ah, se tu soubesse quem te pede de beber, qual é o interesse dela? Zero. Por quê? Ela diz assim, eu sei que tu é rapaz, tua roupa diz que tu é judeu. Tu aqui me pedirias, ela diz assim, eu não preciso nada de ti judeu. Não falo contigo, eu não preciso nada de ti judeu. E eu te daria, ela diz assim, eu não quero nada de ti judeu. Já, tu sai daqui, tu já está me enchendo, sai daqui. Eu te daria água, eu tenho água aqui, cavalo, não tem nada, não tem água, sai fora aqui. Mas Jesus dá a palavra, o que Jesus diz? Água viva, que tu jamais terás cedo. opa, agora me interessou. Por que que ela se interessou quando Jesus disse, tu jamais terás cedo? Sabe por quê? Porque ela, ela não podia, a mulher samaritana, não podia vir ao poço no mesmo horário que as outras mulheres vinham, que era de manhã cedo e no final da tarde. Porque as mulheres não deixavam ela checar, por quê? Porque ela era uma lara de maridos. Ela tinha que vir meio dia, só uma pina, buscar água. Quando Jesus diz, tu nunca mais vai ter sede, para ela, subentende-se, eu não preciso mais vir aqui meio dia. E como ela não era muito trabalho, ela disse, é tudo o que eu preciso.